Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A reforma da Previdência está sendo discutida agora em uma reunião aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebe deputados da base aliada para conversar sobre a proposta encaminhada pelo governo. O presidente tem defendido que a reforma é fundamental para a saúde financeira do país. Além de buscar o equilíbrio nas contas públicas, a reforma também é considerada essencial para a manutenção dos programas do governo. A previsão é que o relator da Comissão Especial que analisa o tema na Câmara, deputado Arthur Maia, apresente o relatório na comissão nesta quarta-feira. E nesta manhã, durante o encontro com os deputados, o presidente Temer disse que a reforma da Previdência é necessária e que essa ação do governo será reconhecida no futuro. Nós estamos fazendo coisas sérias para o país que não repercutirão imediatamente, mas serão reconhecidos logo mais. E o logo mais não é daqui a três, quatro anos não. Eu tenho absoluta convicção que será, no mínimo, a partir do ano que vem. Então, eu penso que, ao reuni-los aqui e cumprimentá-los mais uma vez, nós estamos agora completando um primeiro ciclo de reformas do país. Este poder, este poder executivo e este poder legislativo, ou seja, ainda, os que estão hoje no executivo e os que estão hoje no legislativo, serão os produtores da reconstrução do país, da reformulação do país. E, por isso, eu acho que nós, a todo momento, devemos vocalizar essas ideias. Porque, se também ficarmos em silêncio, é claro, há um problema sério no país, vocês sabem disso. Há questões as mais variadas, que muitas e muitas vezes visam, digamos assim, desprestigiar a classe política. E nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido o quanto posso. Ultimamente dou entrevistas, falo, etc., para dizer aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, não se pode ter a ideia de que, porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar. E é curioso que a primeira concepção que se tem é exatamente esta. Acontece um fato qualquer. Como é que o governo vai continuar? Ora bem, nós temos três poderes no país, para que cada qual deles exerça a sua função. Vamos deixar o judiciário em paz. O judiciário vai cumprir a sua tarefa. E vai cumprir adequadamente, como sempre cumpre. Mas vamos deixar o legislativo e o executivo continuar a trabalhar. Isto não é fruto, meus amigos, da nossa concepção. É fruto da soberania popular que, em 5 de outubro de 1988, criou ou recriou o Estado brasileiro. E após esse encontro com os deputados no Palácio da Alvorada, ainda nesta manhã, o presidente Michel Temer vai se reunir com os senadores da base aliada no Palácio do Planalto. Faltam 10 dias para o fim do prazo da entrega do Imposto de Renda 2017. Mais de 15 milhões de brasileiros ainda não enviaram o documento. Vamos conversar ao vivo agora com o repórter Ney Pereira, que tem outras informações. Ney? Oi, Carla. Segundo a Receita Federal, até às 5 horas da tarde de ontem, 12.389.203 declarações foram recebidas pelo sistema da Receita. A expectativa é que 28.300.000 contribuintes façam a declaração neste ano. Com isso, ainda faltam 15.900.000 brasileiros enviarem o documento. O prazo começou no dia 2 de março e termina no próximo dia 28 de abril. A Receita alerta os contribuintes que perderem o prazo vão ter que pagar multa, que vai de R$ 165 até 20% do imposto devido. Neste ano, está obrigado a declarar o Imposto de Renda o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2016. A declaração do Imposto de Renda 2017 teve uma série de mudanças, entre elas a redução da idade mínima de 14 para 12 anos na apresentação do CPF dos dependentes. Eu volto com você, Carla. Obrigada, Ney. 60 milhões de doses da vacina contra a gripe foram compradas pelo Ministério da Saúde. A campanha nacional de vacinação começou nesta segunda-feira. Este ano, os professores das redes pública e privada passam a fazer parte do público-alvo. Quem tem as informações é a repórter Beatriz Amidem. Começou a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Mas é importante ressaltar que cada estado vai determinar o seu calendário. Aqui em Brasília, por exemplo, esta semana, só os profissionais de saúde estão podendo tomar a vacina. O Guilherme é médico e toma a vacina todos os anos. Guilherme, você acha que você fica menos gripado com a vacina? Fico menos gripado e é importante também para ajudar os pacientes que atendam a não receberem o vírus da gripe e não se contaminarem. Obrigada, Guilherme. A campanha vai até o dia 26 de maio e a expectativa do governo é que mais de 54 milhões de pessoas recebam a vacina. E está marcado para o dia 13 de maio, um sábado, a mobilização nacional, quando os postos de saúde de todo o país estarão abertos para vacinação. De Brasília, Beatriz Amidem. E olha, o Ministério da Saúde reforça a importância dos grupos prioritários buscarem a proteção dentro do prazo, antes do inverno chegar, já que a vacina precisa de 15 dias para fazer efeito. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.